Bom, então, sobre a disciplina, como eu estava falando, ela vai até dia 22 de maio, né, totalizando aí 74 horas de aulas síncronas. Obviamente, isso não vai ser rígido dar essas 74 horas, né, mesmo porque aulas pelo computador, ela cansa muito mais do que uma aula normal, convencional, de sala de aula. O nosso curso, ele vai ser usado o ambiente do Teams, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês vão fazer para entrar no ambiente do Teams. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é resgatar o e-mail que vocês têm da UFMT, né, todos os alunos, todos os docentes e todos os técnicos administrativos têm direito ao e-mail da UFMT. Como é que você vê esse e-mail da UFMT? Não confunda o e-mail da UFMT com o e-mail da Física. O e-mail da Física é aquele que tem arrobafísica.ufmt.br, é um e-mail do Google E-mail. O e-mail da UFMT é o e-mail do servidor da UFMT. Então, deixa eu parar a apresentação aqui e apresentar a minha tela toda, só um instante. Como é que vocês vão fazer para obter o e-mail da UFMT? Por que é que é importante ter o e-mail da UFMT? A UFMT, ela pagou a licença da Microsoft. Então, todos os docentes, discentes e técnicos administrativos da UFMT, eles podem usar o Office 365, que é o Office que pode ser usado na internet, vocês podem usar esse sistema. E também podemos usar o Teams. O Teams é uma espécie de Ava, onde a gente pode ter as reuniões online, a gente pode ter... Eu vou mostrar para vocês aqui, é essa ferramenta aqui. E a gente pode compartilhar a equipe... A gente pode compartilhar na equipe vários arquivos. Então, tem uma região de arquivos, onde aqui todas as notas de aulas, o material didático digital do curso serão colocados, e vocês vão ter acesso. E vocês podem fazer postagens em chat, e eu posso reunir com vocês, criando um ambiente semelhante a esse que nós estamos usando aqui do Google Meet. Bom, qualquer um pode criar esse ambiente aqui, clicando em reunir, qualquer um pode começar uma reunião. Mas eu recomendo que as reuniões das aulas, dos horários nossos de aula, sejam criadas apenas por mim, para que eu possa gravar essas aulas, e disponibilizar para que todos tenham acesso de forma assíncrona nas aulas. As minhas aulas serão todas gravadas, eu vou colocar essas aulas no meu canal no YouTube, e o link das aulas serão inseridas lá no Ava. Aqui no Teams, o vídeo também fica disponível para que vocês possam assistir, ou baixar o vídeo no computador de vocês, das aulas, por um período de 20 dias. Então, há 20 dias após a reunião, esse vídeo fica disponível. Depois de 20 dias, ele sai, ele deixa de estar disponível. E nesse ambiente, você tem um chat interativo, vocês podem postar imagens, arquivos, interagir de forma saudável aqui, ou com todos os participantes da equipe. E por que tem que fazer o e-mail da UFMT? Como essa é uma disciplina da UFMT, você só vai poder ser membro da equipe através do e-mail, do cadastro do e-mail da UFMT. Eu vou mandar para vocês um código, para vocês inserirem na turma do MIT. O MIT, bom, eu não acho que ele seja muito pesado, porque ele funciona em qualquer sistema operacional. Você pode instalar ele nos tablets, seja tablet do Android, iOS, Windows, Linux, se você usa Ubuntu, se você usa CentOS, se você usa Mac, qualquer computador que você tiver, ele vai funcionar. Eu, vocês devem estar vendo aí minha tela, eu uso Ubuntu, uso Linux, e ele funciona muito bem no Linux. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para ter o e-mail da UFMT. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Muito bem. Então vocês vão entrar nos sistemas integrados da UFMT, né? Vocês vão ver minha senha agora, lá. Pontinho, 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 é minha senha. E aqui no sistema integrado, que vocês têm acesso, eu não sei se o ambiente do sistema integrado de vocês é parecido com o meu, mas bem aqui tem um perfil. Vocês vão entrar no perfil e vai ter o e-mail de vocês aqui, ó. Tá? Vocês podem, se não tiver, solicitar o e-mail institucional ou fazer solicitação de recuperação de senha. Então o e-mail de vocês deve aparecer por aqui. Vai vir o nome de vocês, o número, que imagino eu deva estar associado com o número da matrícula de vocês, e vai aparecer arroba ufmt.br. Não vai ter o física. Esse e-mail aqui é o e-mail de recuperação de senha que eu tenho. Vocês podem tentar fazer, entrar no sistema aí? Vocês estão com tempo? Eu já fiz, professor. Você já fez? Deu certo? Deu, já mudei a senha. Muito bem. Agora vocês sabem onde é que acessa o e-mail da UFMT? Por que vocês vão precisar acessar o e-mail da UFMT? Porque quando vocês se cadastrarem no Teams, com esse e-mail, eles vão mandar uma senha para você de cadastro no e-mail da UFMT. E aí vocês vão ter que acessar lá o e-mail da UFMT para recuperar essa senha. Então, vocês vão entrar no site da UFMT. Então, aqui no e-mail da UFMT tem um e-mail. E aí tem o e-mail para servidores e tem o e-mail para estudantes. Vocês vão entrar no e-mail para estudante, colocar o e-mail e a senha que vocês cadastraram lá no... Lá nos sistemas integrados. Então, você coloca o nome, a senha e entra no sistema. Então, esse é o e-mail da UFMT. Então, eu vou dar um tempo para que todos possam fazer esse cadastro inicial aí da senha e entrar lá no e-mail para ver se está tudo certo. Quem tiver algum problema, já avisa para que eu possa, de uma forma ou outra, ajudar. Enquanto isso, só me dá um instantinho para eu fechar a porta lá do quarto do meu filho, que ele está tendo aula lá e está na hora do intervalo. E no intervalo, as crianças só fazem gritar. Só um instante. Tudo certo, pessoal? Estou fazendo aqui, professor. Certo. Professor, eu acabei de criar aqui uma senha para o e-mail e agora eu faço o que mesmo? Desculpa, eu não tinha visto o segundo processo. Jackson, tudo bem, Jackson? Tudo bem. Você criou a senha? Agora, vamos entrar lá no e-mail da UFMT. Você vai entrar no site da UFMT. E no site da UFMT vai ter o webmail aqui embaixo. Está vendo? Você está vendo a minha tela, Jackson? Estou vendo, só não estou vendo a seta, não, onde está a setinha. Ah, aqui, o webmail, agora eu vi. Webmail, ó. Certo? Clique em webmail e entra no webmail do estudante. Ah, sim, no site da UFMT, né? Só um pouco. Isso. Obrigado. Alguns alunos já têm cadastro no Teams, né? O Temerson, Daniel, acho que o Vitor também, né? Eu vou pedir para vocês inserirem aqui no chat do Google o e-mail de vocês da física, da UFMT, que tem cadastro lá no Teams, para que eu possa inserir vocês lá no nova equipe. Obrigado. Obrigado. Rafael também fez disciplina comigo, não fez, Rafael? Rafael, deu mesmo. Sim, eu fiz, professor. Então, coloca o seu e-mail também, por favor, Rafael. Então, acho que foi o Vitor, o Temerson, o Rafael, quem mais? Daniel? Ou mande no WhatsApp, se não quiser colocar aqui no... Pronto, já vou colocar o Rafael na equipe. Certo, professor, eu abri o e-mail aqui, o webmail. Não tem nenhuma mensagem lá, falou. Tá, tudo bem. Agora você vai cadastrar, depois que... Essa primeira parte é só para você conhecer o e-mail da UFMT, tá? Agora você vai cadastrar uma conta no Teams. Quando você cadastrar uma conta no Teams, o Teams vai lhe mandar um e-mail para esse webmail aí, para você recuperar um código lá e efetivar o seu cadastro no Teams. Bom, o Rafael já está na turma. Então, aparece aqui o Rafael como membro. Se você não usar o e-mail da UFMT, não vai aparecer como membro aqui, vai aparecer como participante. E aí, um participante não interage, não abaixa vídeo, não vai ter acesso a todos os materiais. Professor, no Teams é para mim colocar o e-mail institucional? Isso, o e-mail da UFMT que você criou, Ana Paula, né, que está falando comigo? Isso, isso. Agora, olha só, vocês vão abrir o Teams, vamos ver se eu consigo abrir aqui, porque... Então, vocês vão baixar o Microsoft Teams para instalar aí no computador de vocês, tá? Eu já tenho aqui, eu posso só digitar o e-mail lá? Como é que é? Você vai fazer o seu cadastro. Se inscrever, inscreva-se gratuitamente no Teams. Eu estava me esquecendo disso. Olha só, antes de baixar, ou depois de baixar, tanto faz, antes ou depois, mas vocês têm que fazer o cadastro de vocês no Teams. O cadastro é feito online. Vocês entram lá na conta da Microsoft, o meu não vai aparecer aqui porque eu já fui cadastrado, né? E você se inscreva gratuitamente no Teams. Aí, a inscrição gratuita em Teams, vocês vão usar o e-mail institucional da UFNT. Porque esse e-mail vai te dar a possibilidade de vocês usarem todo o Office, pacote do Office, como eu tenho aqui, ó. Office 360 e 5, né? Não. Só um pouquinho, ó. Office.org, office.com. Pronto. Então, aqui, ó. Vocês vão ter acesso ao Office, né? Vocês vão ter, poder usar o Word, vão poder usar Excel, PowerPoint, OneDrive, né? O OneDrive é equivalente ao Google Drive, equivalente ao Dropbox, né? Você pode gravar os seus arquivos ali e tem uma quantidade muito grande de espaço para vocês armazenarem os seus arquivos. O OneNote. O OneNote é gratuito, né? O Teams também é gratuito, mas a gente vai usar o institucional. E, como eu disse, vocês podem instalar o Teams e acompanhar a minha aula até pelo celular, através do Teams. e ele oferece todos esses pacotes. Bom, esses e-mails que a Sandra colocou o e-mail aqui também... Não, esse e-mail, Sandra, é da física. Esse e-mail não vai funcionar. Tem que ser igual esse que o Temerson colocou, ó. Vai ter arroba estudante.fmt.br Mas eu só vou conseguir inserir o seu e-mail no Teams depois que você se cadastrar no Teams. Vou colocar o Temerson também. O Temerson vai dar certo, porque o Temerson já fez uma disciplina comigo no semestre passado, né? E eu já venho usando o Teams. Então, o Temerson já é cadastrado. Pronto, o Temerson também já está na turma. Vou colocar o Victor. O Victor também eu acho que já tem o Teams. Pronto. O Victor também já está no Teams. Ó, Luana também tem o e-mail institucional. Vamos ver se Luana tem o Teams. Se Luana... Eu estou baixando ainda, professor. Estou fazendo aqui. Ele não está me enviando o código. Ah, sim, Luana. Ele demora mesmo. Ele demora um pouco para enviar o código, tá? Olha só. Enquanto você não receber esse código de efetivação da inscrição, eu não vou enxergar você. Então, você não aparece para mim ainda. Tá bom. Ele demora um pouco. Então, é só ter um pouquinho de paciência que vai funcionar. Cadê o Daniel? Está dormindo, Daniel? Cadê o seu e-mail? Ué, Daniel caiu, será? Ué, Daniel está aí. Cadê você, Daniel? Vamos ver se eu recupero o Daniel aqui. Aí, Daniel, cabe. É esse aqui, né? É o primeiro. É que aqui, na foto, ele está sem cabelo. Eu fiquei com dúvida. Bom, se vocês... À medida que vocês forem cadastrando e obtendo, né, o e-mail de cadastro no Teams, já vai me avisando, tá? É, o meu só falta o código de verificação. É, ele demora um pouco mesmo, né? Enquanto vocês aguardam o código de verificação, verificando, deixa eu mostrar para vocês uma outra vantagem de se ter o e-mail da UFMT. Mas, antes disso, eu gostaria de ouvir vocês um pouco para saber quem está fazendo iniciação científica, quem não está fazendo, né, e o que que pretende. Eu acho que o Daniel, o Vitor, né, o Temerson, a gente já falou sobre isso antes, mas, se quiser repetir, podemos começar por vocês. Daniel, que está calado aí. O Daniel deve estar dormindo. O que é isso, professor? Ah, já está aí, Daniel. Então, vamos começar por você, Daniel. O que tem? Você faz isso? O que eu fiz? Eu fiz o meu. Não, não faço. Não? Tá, mas, é... Você é do bacharelado, né? Sim. Certo. E você faz pesquisa científica usando o que tipo de site? Depois que eu aprendi, né, agora eu uso o café da Capes. Ah, o café da Capes. Muito bem. E Luana? Luana faz bacharelado ou licenciatura? Eu faço bacharelado agora. Você faz iniciação científica, Luana? Eu comecei agora uma iniciação científica. E com quem? Eu faço com o Eduardo Curvo. Ah, bacana. Então, você faz pesquisa científica onde? Ele já te mostrou algum site para você fazer as suas pesquisas, para você ler artigos científicos? Não, ele não me mostrou nada disso. Ele só me envia os artigos do meio. Certo. E qual que é o tema seu de pesquisa? É na área de biofótons. Biofótons. Tá, eu vou usar o seu exemplo para mostrar o que eu quero mostrar mais para frente. Biofótons. Tá notado? Biofótons. É muito bacana essa área. Tem muito de mecânica quântica, né? Nessa área de biofótons. Tem mesmo. Eu gosto muito desse tema. Bom, Temerson. Obrigado, Luana. De nada. Temerson. E aí, Temerson? Temerson. Acaba bom. Faz iniciação científica. Sim. Estudo modelo de ISEN, a partir de aproximação de campo médio. Exatamente. Você fez aquelas contas que eu passei para você? Fiz. Faltou a gente conversar de novo, né? Faltou. Tá, mais para frente a gente vai retomar aquelas contas. E você faz as suas pesquisas bibliográficas, você faz aonde, Temerson? Normalmente, quando eu vou para o modelo de ISEN, eu estudo bastante dissertações e teses, que eu pego no próprio site da universidade. E quando é artigo, eu pego no periódico do CAPS. Isso mesmo. O pessoal está meio esperto em usar no CAPS café, né? O Temerson não falou com o orientador dele, né? Ah, Arruda. Professor Alberto Sebastião de Arruda. Isso aí. Famoso Arrudão. Certo. Vitor? Eu faço iniciação com o Edson. Edson Ferreira Chagas? É. Famoso. Famoso. Diretor do Instituto. O que vocês estão estudando? É nanopartículas de core shell. Com ferro cobalto, feita cobalto. O que é um core shell? O core shell é uma partícula que ela tem um... Ela é basicamente um núcleo de um tipo de material e uma camada que envolve ela com outro tipo de material. No caso, o que a gente está estudando é um ferro magnético, né? É? E qual a simetria desse material? Oi? E qual que é a simetria que esse material tem? Esférica? Cilíndrica? A gente tenta fazer uma esfera, né? Só que raramente sai esférico. Pelo menos quando a gente observa de muito perto, raramente sai. E qual que é a dimensão dessa esfera que vocês tentam fazer? Nanométrica, né, cara? Isso que dificulta a gente conseguir fazer um negócio... Um core shell perfeito, né? Nanométrica significa o quê? 10 a menos 9, né? Um negócio bem pequeno. A dimensão. Ou seja, 0,1 angstrom, né? Por aí. Só que quase nunca sai tão pequeno assim, por causa do processo que a gente faz, é... Ah, é complicado. A gente está tentando desenvolver outras formas de tentar fazer ela, moer a partícula, né? Para ela conseguir chegar num tamanho bom. Então o que você faz é síntese de materiais core shell, né? Ou seja, você vai para o laboratório e tenta criar nanopartículas. Isso é uma coisa interessante. Mas se você fosse estudar essas nanopartículas usando teoria e física que você usaria? Eu acho que estrutura da matéria, não? Estrutura da matéria, sim, mas é... É porque a estrutura da matéria é muito ampla. A norma da disciplina é estrutura da matéria, mas ela envolve muitas teorias. Muitas. Inclusive teorias clássicas. Sim. Ah, aí eu não sei. Aí o senhor já... Será que funcionaria usar a física clássica nessa ordem de grandeza? Não. Não. Então é essa disciplina. A gente vai mostrar, né? O porquê que nessa ordem de grandeza a física clássica não funciona. Então você estuda nanopartículas core shell. Isso. Bacana. Vou notar aqui também. Reinaldo. Tudo bom, Reinaldo? Bom dia, professor. Você faz sessão científica? Eu tentei começar a fazer uma iniciação científica na área de espectroscopia, só que ao longo da leitura do material, eu acabei não me identificando com a área, então acabei ficando por não fazer. A espectroscopia é uma área bacana. A gente tem no Instituto de Física, laboratórios de espectroscopia. Espalhamento de luz, né? A espectroscopia, você joga a luz na matéria, essa luz é espalhada dentro da matéria, e quando ela sai da matéria, você capta essa luz e vê o que mudou. E isso, essa luz que você capta, que foi espalhada pela matéria, traz muita informação da matéria. Isso que seria a espectroscopia por espalhamento de luz. A gente tem dois equipamentos de espalhamento, três, né? De luz. Que é o... Espectros Rubio. É essa que você estava estudando? Eu estava... Na verdade, professor, eu comecei por um livro em produtório, e ele dava várias técnicas, né? Desde a técnica de cromatografia, até a técnica de RMI, né? De ressonância marmética. Sim. Então, assim, como ele... Do meu ponto de vista, é claro, ele trabalha com essa questão que envolve também uma parte química das moléculas de estiramento, aí você vai lá, caracteriza o material através da energia que essa molécula absorveu. Então, assim, aí, tipo, eu achei um trabalho um pouco mecânico. E aí eu acabei não me interessando por conta disso. E você gosta de teoria? É, eu acho que dá pra, né? Tem mais uma alegria, né? Você tem mais diversificações. E onde é que você faz suas pesquisas bibliográficas? Então, professor, eu costumo procurar em... ali mesmo no Google Acadêmico, né? Certo. Nunca cheguei de ter um site específico. Tá. Sandra Tassiani. Tudo bem, Sandra? Oi, professor, tudo bem? Você faz sessão científica? Eu faço. Faço, professor, mas eu acho que pode ser... pode não ser legal para os outros. Mas eu faço com o professor Alves. Você é da licenciatura ou é o bacharelado? Sou da licenciatura. Por que você acha que não pode ser legal? Porque poucas pessoas gostam de termodinâmica. Ah, é porque poucas pessoas conhecem termodinâmica. Porque a partir do momento que passa a conhecer termodinâmica, vai saber a riqueza que tem dentro da disciplina de termodinâmica. Ah, não, sim, com certeza. Estou um pouco nervosa para falar com o público, mas eu faço o estudo sobre o conceito da entropia e as suas aplicações em diversos âmbitos. É, você só estuda uma coisa extremamente complexa, né? Poucas pessoas vão entender mesmo. Mas já que você falou isso, o que você acha que é entropia para você? Ai, meu Deus. Professora, estou no começo, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu vou falar o que a gente estava pensando em estudar. A entropia não é a parte da termodinâmica, da termodinâmica clássica, mas também da estatística. A entropia de sales, que a gente ainda não entra nessa parte, porque é muito lá para frente. E como o meu professor, ele tem... Ele é mais para a parte da medicina, de neurociência, a gente estava pensando em fazer... Não sei falar, mas é, tipo, aplicação nessa área, entendeu? Tipo, no cérebro das pessoas, não foi isso. Ainda não estou bem preparada para isso. Sim, eu entendo. Eu já vi um trabalho do Elvis, que ele ajudou a orientar na curso de pós-graduação em física, da... Talvez você tenha até já visto o trabalho dela, da Raeli. Raeli? Talvez não, professor, acho que não, acho que não. Entra no site de pós-graduação da FIRA. Acho que vou mostrar para você aqui. Então, tem o nosso site de pós-graduação. E se você vier aqui em área do aluno, tem teses e dissertações, nas dissertações... Está aqui, Raeli Miranda de Souza. Estudo em vivo por meios de espectroscopias infravermelho e próstima. Está o nome do Hulk, porque o Elvis não faz parte do programa, mas quem orientou esse trabalho foi o Elvis. Ah, e o professor Elvis é maravilhoso, né? Olha o nome dele aqui, ó. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de neurociência. Ela usou espectroscopia RAM, espalhamento de luz, né? E estudou... Bom, esses assuntos que ele gosta, né? O funcionamento do cérebro humano aí. Bom, não é a área que eu conheço, que eu domino, né? Mas eu só estou te mostrando, né? Para você aqui, até células cancerígenas, né? Sim. Um tumor da mama aqui. Só estou falando porque você está nessa área e eu conheço esse trabalho dessa aluna, né? Talvez seja do seu interesse dar uma olhada. E você faz pesquisas aonde? Quando você vai pesquisar a sua bibliografia? Geralmente, é o professor que manda o professor para mim. Tipo, sobre as primeiras, segundas, primeira, segunda, terceira lei. Ele que mandou os documentos para mim estudar. Legal, mas quando você começa a ler esses documentos, né? Vai surgindo dúvidas, vai surgindo outras referências. Então, é bom que você cria... É bom que você cria a sua independência também e você vai atrás das suas próprias bibliografias. Eu vou mostrar como é que vocês possam fazer isso aqui hoje, tá? Tá bom, obrigado. Rafael? Oi. E aí, Rafael? Beleza? Você faz com isso? Você faz com o setor científico? Eu faço, professor. Faço com o Maurício Godoy. Ah, tudo é golpe. Então, você está em casa, né, Rafael? Qual que é o seu trabalho? É, se dá sistemas magnéticos com simulações de multicarbo. Mas ainda está na solução exata do modelo de ISI em 1D. Ah, legal. É, bom, eu falo que o Rafael está em casa, não que os outros não estejam. Mas é porque ele já sabe o que eu estou falando, né? Já sabe o que eu vou falar. Você já deve estar até usando o CAPS-café, né, Rafael? Não, professor, é fácil iniciar o Proclama Textor de Ensino, lá no Revista Brasileira de Estúdio de Física. Entendi. Nessa parte, não. Tá. Obrigado, Rafael. Kessia Martins, bom dia. Kessia. Então, vamos passar para o Matheus Benedito. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Tudo bom, Matheus? Tudo bem. Você faz sessão científica também, né? Eu acho que, se não me engano, é com... É com Godoy também? Não, não, não faço sessão científica, não. Ah, você não faz? Você faz? Você é da licenciatura ou do bacharelado? Licenciatura. Certo. E quando você vai estudar, que tipo de bibliografia você usa? Só os livros textos, né? Então, os livros textos, uso o CAPS também, que eu aprendi, né, para fazer os trabalhos de laboratório, pesquisar bastante no... Ah, então você também sabe usar o CAPS-café, né? Sim. Então, você já tem o e-mail, já usava o e-mail da física, da UFMT, aliás, desculpa. Na verdade, eu nunca usei. Eu entrava no periódico CAPS e pesquisava lá os nomes do... O tema do trabalho, alguma coisa específica. Mas você fazia isso da UFMT, então? Eu não me recordo de ter inserido algum e-mail para mim, que eu entrava no site e pesquisava. Sim, mas você entrava, você estava em qual ambiente? Você já fez isso da sua casa ou você estava na UFMT? Em casa, eu nunca fiz. Eu fazia na UFMT, que aqui não permitia, né? É, da sua casa não funciona mesmo. E é isso que eu vou mostrar hoje. Como é que faz funcionar de dentro da sua casa? É interessante, porque essa eu não sabia, não. Tá. Você vai ver hoje. Obrigado, Matheus. Já, já, já. Obrigado. Oi, professor. Eu não faço iniciação científica, eu sou da licenciatura. Certo. E você faz pesquisa também, adesivo do Matheus, em algum site? Como é que você faz? Olha, para ser sincero, eu uso o Google Chrome. Os sites, geralmente, é o que os professores passam, né? Algum site específico para pesquisar, nos livros. e algumas animações no FET, algumas coisas assim. Entendi. Só um instantinho, pessoal. Oi. Obrigado, Jackson. De nada. Ana Paula. Oi, professor. Tudo bem? Você faz licenciatura ou bacharelado? Tudo bem. Faço licenciatura. Certo. E faz inserção científica também? Eu fiz semestre retrasado na Física Ambiental com o Leone. Ah, legal. Não, não, aí fiz só um semestre. E quando você fez com o Leone, que tipo de pesquisa que você fazia, bibliográfica? Como é que você fazia suas pesquisas bibliográficas? Nenhuma. Ele só... Ele só passava alguns dados para... fazer alguns relatórios, mas ele me passava, os dados eram retirados lá do Pantanal mesmo? Sim, entendi. Da base e passava para a gente fazer gráficos e análises, assim, mas nenhuma pesquisa, assim, nada. Tanto é que eu desanimei e nem quis continuar mais também. Mas você pode procurar outras áreas, né? Sim, estou pensando na área da educação, que eu me chateei com a ambiental. Educação é uma ótima área, mas quem faz licenciatura plena em Física não precisa ficar preso no ensino. Embora eu, particularmente, acho o ensino uma das coisas mais importantes que a gente tem no Instituto de Física. Eu fui licenciado pelo Instituto de Física, me formei lá em 2000, 21 anos atrás. Aí depois eu fui fazer mestrado e doutorado em Física da Matéria Condensada. Mas naquela época que eu me fornei, não existia Instituto de Física, era um departamento de Física que era ligado ao Instituto de Ciências Exatas e da Terra, né? Que congregava vários departamentos, era tudo um só. Geologia, Química, Física, Matemática, né? Tudo funcionava ali. E aí o curso de licenciatura plena em Física, que eu fiz na época, era um curso que funcionava só à noite. E aí não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha oportunidade para a gente naquela época. Hoje a gente já tem dois programas de pós-graduações que vocês possam continuar depois que terminar a licenciatura ou bacharelado, tanto faz. Se vocês quiserem ir para a área de Física Ambiental, nós temos o Programa de Pós-graduação em Física Ambiental, que oferece curso de mestrado e doutorado. E nós também temos o Programa de Pós-graduação em Física. Lá nós fazemos pesquisas relacionadas com Física, Física da Matéria Condensada e Física Teórica. Lá tem o professor Alessandro, o professor Harald, que trabalha com a Física Teoria de Campos e Gravitação. E também temos a Física da Matéria Condensada, tanto experimental quanto teórica, laboratórios. Nós temos um prédio novo lá, que está em fase de implementação de novos laboratórios, de pesquisa. Nós vamos ter uma Glovebox, que está vindo da Unicamp, para crescer materiais cristalinos, de forma de um ambiente controlado. E toda essa estrutura, tanto alunos da licenciatura quanto alunos do bacharelado, eles podem fazer. Nós tivemos, dentro do nosso programa, nós temos vários professores que formaram aqui no curso de licenciatura. Tem eu, tem o professor Hulk, o professor Edson, o professor Ricardo, o professor Alessandro. Todos nós somos cria da UFMT, assim como vocês. A nossa base, a formação base nossa, é a graduação que foi feita aqui. Infelizmente, nós não tivemos condições de ficar por aqui para continuar nossos estudos. e tivemos que sair do estado. Ô, professor, quais professores da Física deram aula para vocês? Quem foi meu professor? Quais professores da Física deram aula para vocês? O Serginho foi meu professor de Física. Alberto foi meu professor de... termodinâmica. Você que falou termodinâmica, né, Sandra? É. Meu professor de termodinâmica foi Alberto. O Edson foi meu professor. Ele tinha terminado de fazer o mestrado e foi professor substituto em 97... 97, não. 99. 99. 99, ele foi professor substituto no Departamento de Física. Ele deu aula para mim de Física 4, se não estou muito enganado. Já tem 20 anos isso, não lembro muito bem qual física que foi. Mas ele foi 20 anos atrás no professor. O Edson, o Guilherme... Legal, legal. Guilherme, Rinaldi, né? Outros que já se aposentaram, outros que já se aposentaram, outros que já se aposentaram, outros que já se aposentaram também. E é tão... é muito importante vocês aprenderem a fazer pesquisa, né? Saberem onde fazer a pesquisa bibliográfica de vocês. Hoje, com o advento da internet e do computador, né? Ficou muito mais fácil do que era na minha época de estudante de graduação. E o que eu vou mostrar para vocês agora é onde os pesquisadores, né? Os cientistas do mundo inteiro fazem pesquisa. No Brasil, nós temos a CAPES, né? Que é a coordenação de capacitação de... Já esqueci o nome da sigla, mas é a capacitação de pessoas de ensino superior. Então, ela que regulamenta todos os programas de pós-graduação estricto senso. O que é estricto senso? São os cursos de mestrado e doutorado. O que isso tem a ver com a minha disciplina, né? Bom, a minha disciplina, a gente vai começar a falar de introdução à teoria quântica. Então, além da teoria, vocês têm que estar em condições, né? De realizar pesquisa científica e aprofundar no conhecimento que vocês vão ver em sala de aula. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como que vocês podem aprofundar no conhecimento de vocês. Não só da minha disciplina. Pode ser na disciplina de eletromagnetismo, pode ser na disciplina de termodinâmica, pode ser na iniciação científica que vocês estão fazendo, seja na linha de física, seja na linha de física ambiental, seja na área de ensino, né? É importante que vocês saibam fazer uma pesquisa científica, né? E fazer pesquisa científica não é chegar lá no Google e digitar o que vocês querem saber e ir olhando site por site. Então, existem bancos de dados especificamente para cientistas fazerem as suas pesquisas. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o que a CAPES nos oferece. O governo federal gasta milhões por ano para nos ofertar um banco de dados riquíssimos de informações relacionado com todas as áreas da ciência. Vou repetir. Todas as áreas da ciência. Então, como é que eu faço para entrar? Basta digitar periódicos CAPES, né? Aqui meu é porque já vai direto, eu sempre entro, então só coloco periódicos e ele já entra. Mas se você digitar periódico CAPES, é o primeiro site aqui que aparece no Google. Então, este é... Então, ele dá um aviso, né? Que eu estou acessando o conteúdo gratuito do portal, né? É assinado, está disponível para acesso com o IP identificado das instituições participantes, né? Por que que não funciona da sua casa, né? Eu esqueci quem que falou que não funciona da casa dele. Foi o Reinaldo, né, Reinaldo? Mateus. Foi Mateus? Foi Mateus, é, Mateus. Não funciona da casa dele porque quando você entra no site, o site identifica o IP que você está usando. Se você não estiver usando um IP de dentro da UFMT, você não vai ter acesso ao banco de dados. Tá? Você tem que ter um IP de uma instituição que participa, né, deste periódico. E todas as universidades públicas federais fazem parte do periódico CAPES. Assim como as universidades estaduais também. Então, para você acessar, ele tem que identificar que você está de dentro de uma universidade. O que a gente faz, então? Olha só. Então, eu vou pesquisar uma banca, uma base de dados aqui. Né? Que é a... Ops. Web of Science. E vou tentar entrar... Olha, nem mostrou o Web of Science para mim. Tá? Por quê? Porque eu não estou usando o IP da universidade. E como é que eu faço para usar o IP da universidade? Então, eu tenho aqui um link chamado Acesso Café. Né? Quando eu entro no Acesso Café, ele me dá esta janela e eu tenho que identificar de qual universidade eu quero entrar. De qual universidade eu tenho acesso. Então, eu tenho acesso da UFMT. Então, eu uso aqui a UFMT, envio. E ele vai para esta área de acesso ao café. Professor... Oi. Isso normalmente é pago? Sandra, desculpa. Eu não entendi o que você falou. Isso normalmente é pago? Esse site aí? Não, é pago, mas é pago pelo governo federal. Não, sim, tipo, normalmente. Assim, sem ser com o nosso e-mail da UFMT. Se a gente entrar com qualquer e-mail, assim, nada a ver. Você tem que... Você tem que cadastrar por revista. Cada revista que você entra, você paga o acesso da revista. Entendeu? Entendi. E ali, o banco de dados é muito grande. Existe um número muito grande. Mais de milhares de revistas que tem ali, que você pode fazer a sua pesquisa. Por que as sementes da UFMT... Só um instante. Oi, pessoal. Você entendeu, Sandra? Sim, professor. Entendi, sim. Tá. Então, existem milhares de revistas. Aí, eu vou mostrar para vocês algumas coisas das revistas também, tá? Então, olha só. Vem para esta área e você faz o login. Professor. Oi. Tem que lembrar que quem quiser fazer o login não vai conseguir, porque tem que esperar até 24 horas. Quem fez agora. Ah, sim. Para ter o acesso a Capes Café, né? Isso. É, exato. Bem lembrado, Daniel. Obrigado. Como vocês fizeram um cadastro agora, né? Vocês vão aí esperar um tempo para poder acessar o Capes Café, tá? Demora aí umas 24 horas, como o Daniel falou. Pronto. Agora eu posso fazer... Buscar livro, periódicos, por assunto. Buscar banco de base, base de dados, né? Então, primeiro vamos um periódico, né? Que tipo de periódico é importante para a Física, né? Lembrando, pessoal, que a maior parte das pesquisas são feitas em inglês, tá? Vou colocar um Física Review B, que é uma das revistas mais importantes da área da Física. Aliás, na verdade, é o Física Review, tá? O Física Review A, se não me engano, é... Tá aqui, óptica, né? Fala de dinâmica molecular, atômica. Física E, mecânica estatística. E Física B é estado sólido. Então, quem faz pesquisa em estado sólido, sempre entra aqui nesta revista Física Review B para ver o que está acontecendo lá, né? Então, nesse site aqui da Física Review B, você vai ter acesso a todos os periódicos da Física Review B. Esse periódico é gratuito? Não, gratuito não é. Como eu disse, a CAPES paga, o governo federal paga o acesso para a gente, né? Desde que a gente tenha o IP da instituição, a gente vai ter acesso a essas revistas. Tá? Ah, e a comunidade geral, se quiser usar? Se quiser usar, eles podem ir na biblioteca da UFMT. E dentro da biblioteca da UFMT vai ter um computador ou a internet de lá vai ser identificada como um IP institucional. E a partir de lá, se você leva o seu notebook e conecta na internet da biblioteca, você pode ter acesso a esses periódicos. E aqui você pode fazer uma pesquisa, um periódico específico, ou então ver o que está sendo publicado nas áreas, né? E aqui eu tenho acesso diretamente à revista. Então, aqui um trabalho que foi publicado este ano já, sobre estados quânticos em superfícies de elétrons líquidos, né? Em hélio líquidos. Né? Esse aqui é um tema de pesquisa bem recorrente, hélio líquido. Elétrons em superfícies de hélio líquido. Né? Então, aqui tem um trabalho em física da matéria condensada, e tem outras áreas, né? Que vocês podem estar pesquisando. Bom, vamos buscar um banco de... Uma base de dados, né? Se você colocar aqui o Web of Science, você vai ter o acesso agora, aparece para mim, está vendo? Antes não aparecia, agora está aparecendo. E você vai ter acesso a um site internacional de pesquisa científica. Você só tem acesso a esse banco de dados se você estiver conectado pelo periódico CAPES. Com um IP institucional, como eu disse, né? De dentro da UFMT, você consegue fazer isso. E aqui, você pode fazer a sua pesquisa. Como, por exemplo, vamos usar a... Esqueci o nome, Luana. Não, é Luana, né? Que está fazendo biofísica. Na área de biofótons, aham. É, biofótons. Com o Eduardo, né, Luana? Vamos usar o seu exemplo agora. Aqui não é o Web of Science. Como é que eu poderia se colocar aqui? Biofísica. Vamos ver se vai achar alguma coisa. Achou. Relacionado com biofísica. Então, olha só. A quantidade de artigo, ele... Ele deu 12 resultados. Então, 12 trabalhos aqui relacionados com biofísica. Vamos analisar esses resultados, como é que está. Bom, então, ele mostrou aqui em quais revistas esses artigos foram publicados, né? Então, tem três aqui no Biochemistry Molecular Biology. Biofísica, ele tem dois registros. Biology, um registro. Chemical Multidisciplinarity tem um registro, né? E assim, você tem os registros aí que aparece a minha pesquisa, né? Com o tópico biofísica. Olha que eu coloquei em português e ainda assim apareceu alguns resultados, né? Vamos voltar aqui. E analisar as citações desses trabalhos. Por que que é importante ver citação, né? A citação é uma das coisas mais... Primeiro, o mais importante é você fazer uma pesquisa científica e conseguir publicar essa pesquisa que você fez. Publicar é muito importante na área das ciências, pessoal. Seja qualquer área do conhecimento, desde o ensino até a matéria condensada, física ambiental, publicação, ela é muito importante. Porque é um registro que você faz do conhecimento que você desenvolveu, fica um registro histórico para toda a comunidade científica, para toda a sociedade. Então, publicar é importante. Outra coisa importante é ver a quantidade de pessoas que estão lendo o seu trabalho e que citam o trabalho que você fez. Isso dá um impacto da sua pesquisa, né? Então, aqui dá um relatório de citações desses trabalhos. Então, aqui, total de publicações, 12 publicações. O índice H, 4. Esse índice H está relacionado com uma média de 3,83 citações, o que significa dizer que esses 12 trabalhos foram citados, cada um deles, três vezes por outros autores. Então, esses 12 trabalhos, no total, tiveram 46 citações. 46 outros trabalhos que foram realizados citaram o trabalho, esses 12 trabalhos aqui que estão no... Então, isso aqui é uma coisa importante, tá? Agora, vamos mudar... a nossa pesquisa e colocar... colocar em inglês. A internet minha ia deixar. Vamos voltar aqui em pesquisa. Como é que eu escrevo em inglês? Até eu lembrar seu nome, Luana. Como é que eu escreveria? Biofise? Assim? Isso. Eu acho que não tem espaço, né? É. Veja quantos resultados me retornou. Eu coloquei em português, vieram 12 resultados, né? Olha quantos resultados me retornou, colocando apenas a palavra biofísica em inglês. 8.976 resultados. Obviamente, você não vai passar lendo aí 8 mil resultados, né? 8 mil artigos, né? E aqui está a distribuição. Está bem a Gugorina falar comigo? Só um instante. Pronto. São os artigos aonde publicam, né? Na área de biofísica. Então, tem uma revista específica para assuntos relacionados com biofísicas, ó. Biofísica, chemical physics, chemistry physical, chemical research methods, né? Tem bastante artigo também, né? A biochemistry molecular biology, né? Mais de 1.300 artigos. Então, essa é a distribuição. Vamos ver o relatório de citações desses trabalhos. Olha só. Quantas citações tem aqui? 26 mil citações. Esses 8.976 trabalhos renderam um pico de 26 mil citações só em 2020. Só em 2020, esses trabalhos receberam 26 mil citações. Olha a quantidade de citações, né? E aí, vamos voltar lá para... Ô, professor, a Kézia tinha levantado a mão. Oi? Não sei se era de... A Kézia tinha levantado a mão. Ah, desculpa, eu não vi, Kézia. Pode falar agora? Bom dia, professor. É que eu não estava... Bom dia, tudo bem? Um pouco. É que eu não estava conseguindo receber o código aí. Eu fiquei muito bom que esse código, ele chega naquele e-mail do... Lá no site do web, o e-mail da UFMT? Exatamente nesse. Só que demora um pouco. Ah, sim. Tá ok, então. Obrigada. Vai demorar aí umas duas, três horas, tá? Ah, sim. Tranquilo. Aí, quando chegar esse código para você, você vai lá e registra o seu acesso no... O seu registro lá no Teams, tá? Ah, tá. Eu já mandei o e-mail aí que eu peguei lá no site, né? É, eu acho que não vai funcionar enquanto não estiver registrado no Teams. Vamos testar aqui. Tá ok. Não foi encontrado ainda, ó. Tá vendo? O professor, você colocou o meu aí também? Não tô? Ah, Sandra, qual que é o seu e-mail? Tá aqui. É Sandra 35943888. Vamos ver. Você já registrou o seu? Ah, é Sandra Carol, né? Oi. É. Eu tentei faz dia, mas... Não sei, agora eu não estou conseguindo me ajudar para entrar nesse web e-mail. Agora eu estou ficando estressada com esse trem. Mas é Sandra Carol o seu nome? É, professor. Não, então tá aqui. Já achou. O seu já tá certo. Professor, mandei o meu agora aí. Tem como adicionar. Eduardo? Isso. Vamos ver o Eduardo agora. Deu certo também, Eduardo? Também mandei aí para o senhor Mateus 157. Pronto. Quase que é 171, hein? Muito bom, Matheus. Mas tem o artigo 157, não tem, não? Tem também, palhaçada. Aqui. Gente, que negócio é esse que o Daniel... Eu não escutei, Sandra. Pode repetir? Daniel mandou um pego aqui nesse grupo. O que é isso? Daniel pega o quê? Daniel mandou um sei lá o quê aqui. Um videozinho. Ah, essa é a melhor parte do Teams. É por isso que ele é a melhor plataforma, porque ele funciona como uma rede social perfeita. Ele funciona como rede social. Vocês podem postar lá como uma rede social, esse Teams. Mas podem postar o que quiserem, desde que não constranja o próximo, né? Desde que haja respeito mútuo. Viu, Daniel? A não ser que o próximo for o Temer, você aí pode. Pode não. Então, vamos lá. Continuando aqui, olha só, Luana. A quantidade de assuntos relacionados com o seu tema de estudo. Então, é uma quantidade gigantesca de dados e de informações que vocês podem pesquisar aqui na Web of Science. Bom, como que olhar se o trabalho que está publicado ali é legal ou não? Obviamente, se você vai ler o trabalho e vai... O trabalho vai te atrair ou não, né? Mas como saber se é importante, né? Geralmente, eu uso o Google. Então, por exemplo, se eu quero saber se o trabalho é importante, a primeira coisa que eu vejo é a revista que esse trabalho foi publicado. Então, eu entro no Google e digito o nome da revista. Então, vamos supor aqui o Physical Review B. Physical Review B e digito Impact Factor. Fator de impacto. Então, ela já me traz aqui o fator de impacto da revista. E o ano desse fator de impacto, 2019. Está um pouco desatualizado. Vamos lá ver no Physical Review qual que é o impacto dela. Mas tudo bem, mas já me dá uma ideia de qual que é o fator de impacto dessa revista. Esse fator de impacto, ele é calculado, baseado no número de artigos que é publicado na revista. E de número de vezes que esses artigos, eles são citados por outros autores. Aí você tira a autocitação. O que é uma autocitação? Você publica um trabalho hoje e cita o artigo que você publicou ano passado. Então, você citando você mesmo, ele tira da conta. Eu imagino que aqui também tira os artigos que são citados dentro da própria revista. Então, é uma equação que eu não entendo muito bem, mas que mede o impacto da revista. 3,5 é o impacto... O que vocês acham desse impacto 3,5? É bom, ruim? Medeiro? Qual que é o parâmetro? Entendi, né? Uma revista da medicina, as mais com impacto menores que tem, o impacto dessas revistas gira em torno de 20 para cima. Chega até mais de 100. As revistas que fazem estudos de câncer, né? Que demonstram novos tratamentos, ou então uma cura para um determinado tipo de câncer. Então, esses trabalhos que são publicados lá, né? Esses tipos de revista, né? Tem impactos acima de 100, porque eles têm, as publicações ali, tem impacto direto na sociedade. A correlação é direta. Na física, uma revista com esse impacto aqui é uma revista muito boa. Quais são, na física, as revistas que têm maior impacto? Vamos para uma delas. Nature Physics. Olha o impacto da Nature Physics, em 2019, 42. Uma revista que é extremamente difícil publicar nela, porque ela só trabalha com fronteira do conhecimento. O que é a fronteira do conhecimento? É aquele trabalho que é publicado, que está entre o limiar daquilo que se conhece e daquilo que não se conhece. Quando você publica nesse limiar, a gente fala que é o estado da arte, da ciência, ou a fronteira do conhecimento. Então, geralmente, esses trabalhos, eles são publicados aqui na Nature, na Science. Vamos ver. Science Impact Factor. Olha o fator de impacto da Science, 4,41. Uma outra revista que tem, que também trabalha com fronteira do conhecimento, mas na área da física, especificamente, né? Que é o Physical Review Letters. Olha o impacto da Physical Review Letters, 8,38. Então, quando você vê um professor que publicou nessas revistas, pode ter certeza que o trabalho dele é extremamente relevante. Se você entra no currículo lápis do professor, você vê lá quantos artigos ele publicou, e o lápis também informa o impacto dos trabalhos que ele tem, né? Então, essa é uma forma de você medir a informação que você está estudando, que você está lendo, né? Sobre o impacto daquele trabalho na área da ciência. Isso é uma informação importante. Alguma dúvida? Não. Muito bem. Agora, nós temos aí poucos minutos para acabar a aula, ainda falta 30 minutos. Vamos falar da nossa disciplina. A nossa disciplina, pessoal, é a disciplina de... Deixa eu ver aqui... Pronto. Introdução, teoria quântica, estrutura da matéria, né? Meu nome, eu acho que eu falei no início, se eu não falei, vocês devem saber também, que aparece em times, né? PELDO. E o livro que eu vou usar nesta disciplina é o livro do Eisberg Resnick. O livro do Francisco Caruso, um brasileiro, da editora Campos, também poderá ser usado como é Bibliografia. Por que que eu vou usar o Eisberg Resnick? O Eisberg Resnick foi o primeiro livro que eu comprei quando era aluno de graduação. Eu vi essa disciplina com o professor Caju, já aposentou, foi um excelente professor, ele começou a usar esse livro, eu gostei muito da aula do Caju, desse assunto que abordava esse livro, e resolvi comprar. E depois continuei com o professor Walter Milhomen, também aposentou o professor Walter Milhomen, era professor do Instituto de Física, desculpa, do antigo Departamento de Física. O Caju, inclusive, foi o primeiro diretor do Instituto de Física em 2007, 2006, quando o Instituto foi criado. Quando deixou de ser departamento para virar Instituto. E esse livro, na época eu lembro até quanto que eu paguei nele, paguei R$89,00 nesse livro. E tenho ele até hoje. Não sei se vocês estão vendo a minha câmera, mas está aqui, é esse livro que eu vou usar, e vou usar não só o livro dele, mas o material do professor, um professor lá do Amazonas, ele já aposentou, infelizmente faleceu em 2007, mas ele deixou uma obra muito legal para a gente da introdução de teoria quântica. Então, eu tenho, eu vou procurar aqui nos meus... Vocês estão me escutando? Caiu meu microfone. Sim. Sim. Eu vou procurar aqui nos meus arquivos, eu tenho essas notas de aula para disponibilizar para vocês lá no Teams, tá? Mas aqui, é um material que eu gosto de usar muito também, é essa obra do professor Abra Moisés Cohen, então tem um nome assim que já de impacto, Moisés Cohen, vocês conhecem Moisés, Moisés Nussenswag, né? E também deve ter ouvido falar do Coentano G. Então, o nome dele já tem nome de dois grandes físicos, e o professor Abra também foi, deu excelentes contribuições, principalmente para a física lá da Amazonas, né? Ele criou o curso de pós-graduação lá, e deixou esse material que eu gosto muito dele, eu vou usar esse material também, vou disponibilizar para vocês esse material, né? E esse material dele são dois capítulos apenas. O primeiro capítulo diz respeito a problemas que deram origem à mecânica quântica, e o segundo capítulo diz respeito à mecânica ondulatória. São dois capítulos, mas não se enganem, é muito conteúdo. No livro do Esberg, a gente vai, inclusive lá no plano de ensino, eu usei os tópicos do Esberg, né? A primeira parte dos problemas que deram origem à mecânica quântica, ela está dividida em quatro capítulos. Então, o primeiro capítulo vai falar da radiação térmica, do postulado de Planck, do problema que se tinha na época da catástrofe do ultravioleta, né? E das falhas que a mecânica física se conhecia na época, no Idos lá de 1900, não conseguia responder a alguns problemas simples. Por exemplo, como determinar a temperatura de um corpo só olhando para o espectro de radiação desse corpo. A gente sabe que todo o corpo irradia. E como é que eu posso saber a temperatura que o corpo está só olhando para o espectro de radiação dele? Então, foi tentado usar teorias de termodinâmica, de física clássica, de eletromagnetismo, que já estava bem estabelecido na época, para tentar achar a temperatura desse corpo e não conseguiram. E foi aí que entrou os postulados de Planck e que resolveu esse problema e a partir daí veio, assim, uma impressionante evolução da área da ciência de 1900 até 1923. Foi um curto período de tempo em que a ciência evoluiu de uma forma tão grande que tudo que a gente está usando hoje, a forma como a sociedade se comporta, ela se deve a esta evolução que teve na ciência nesse período. O fato da gente estar podendo ter esta aula, o fato de países terem o domínio de tecnologias avançadas, tudo baseado na ciência que foi produzida nessa época. Teve por base, o alicerce de toda essa evolução foi a ciência que foi produzida nessa época. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a primeira parte é o espectro de radiação de um corpo negro, é a radiação térmica e os postulados de Planck, que está no livro do Eisberg, no primeiro capítulo. O segundo capítulo ele vai falar de fótons, as propriedades corpusculares da radiação, e aí entra Albert Einstein, porque até então tinha-se uma discussão entre a dualidade da luz, da luz, se era partícula, se era onda. O Newton foi o primeiro a postular que a partícula era, desculpa, que a luz era composta por partículas, e depois teve as experiências de Reutig, que mostrou que a luz tinha comportamento de onda, e mais para frente a Einstein mostrou que a partícula, a luz, ela tem comportamento dual, ela pode se comportar como partícula, assim como duas bolas de sinuca se interagem numa mesa de sinuca, uma partícula de luz pode interagir com uma partícula massiva que tem elétron da mesma forma, e a gente vai ver isso lá quando falar do efeito Compton, do efeito fotoelétrico, a gente vai ver esse comportamento. E depois a gente vai falar do postulado de Broglie, que estende o conceito de dualidade de onda-partícula para as partículas, se a luz tem comportamento de partícula e de onda, por que que não uma partícula que tem massa não pode ter comportamento de onda, e aí o de Broglie mostrou através do seu postulado a relação entre momento e comprimento de onda. A gente sabe que momento é uma medida, uma grandeza física que se mede através do produto da massa e da velocidade do corpo, então como é que você associa massa a comprimento de onda, foi isso que o de Broglie fez. e logo depois veio os modelos de Bohr para o átomo, a ideia de como que é a geometria de um átomo, como é que as partículas dentro de um átomo se comportam, e aí veio os modelos e até onde que o modelo funciona e quando que o modelo começa a falhar. e depois já se conhecia a dualidade de onda-partícula, uma luz tendo comportamento de partículas e de ondas e matéria tendo comportamento de onda e de partícula, veio a teoria de Schrodinger, da mecânica quântica, a representação de Schrodinger da mecânica quântica, se a matéria tem comportamento de onda, deve existir uma função que descreve essa onda, foi isso que vocês viram lá em física 4. Você não descreve uma onda através de uma função de onda e essa função é solução de uma equação diferencial de segunda ordem que descreve como que essa onda ela se comporta, ela se propaga, a velocidade, a velocidade de grupo, todas aquelas informações que vocês viram lá em física 4, então veio o Schrodinger e pensou se existe um comprimento de onda associado à partícula então deve existir uma função e essa função tem que ser a solução de uma equação. Agora, qual é essa equação? Então, o Schrodinger ele definiu uma equação e essa equação ela rendeu a Schrodinger um prêmio Nobel que ele dividiu aí com se não me engano foi com Dira bom, e aí nesse capítulo já é o capítulo 2 já é a segunda parte do curso que é a mecânica ondulatória baseada nas teorias de Schrodinger e também nos postulados da mecânica quântica que eu vou falar para vocês quando vocês aprenderem o que é uma equação de Schrodinger uma equação de Schrodinger o que representa uma equação de Schrodinger independente do tempo e dos postulados da mecânica quântica a gente vai pegar essa teoria de Schrodinger e aplicar para estudar alguns problemas físicos simples problemas em uma dimensão né problema como por exemplo um elétron livre como é que um elétron livre se propaga como é que a equação que descreve o movimento de um elétron livre o que que é um elétron livre elétron livre é um elétron que se move sem ação externa sem forças atuando sobre ele sem ação de potencial isso é um elétron livre e o que que acontece se eu coloco um vínculo para esse elétron o que que acontece se eu coloco ele numa região que tem um potencial que limita o movimento dele e aí a gente vai resolver o problema desse elétron do movimento desse elétron quando ele encontra uma barreira quando ele está preso num poço de potencial quando ele está preso numa oscilação harmônica né então são problemas que podemos resolver em uma dimensão e para finalizar o curso né eu vou tentar chegar no problema de um potencial central o que que é um potencial central é quando um elétron está preso a uma carga muito pesada que é chamada de próton né então se você vê um próton e um elétron como é que um movimenta em relação ao outro né isso é o que a gente chama de átomo de um elétron a gente sabe que o próton e um elétron é o átomo de hidrogênio né então a gente vai tentar resolver a equação de Shurelis para o átomo de hidrogênio tá bom isso foi uma revolução muito grande nas ciências né e você consegue resolver exatamente o átomo de hidrogênio usando a equação de Shurelis mas é só o que você consegue resolver alguns potenciais unidimensionais né potenciais alimentares até bidimensionais alguns potenciais eu vou mostrar que dá para resolver exatamente e um elétron sujeito ao potencial de um próton isso a gente consegue resolver exatamente solucionando a equação de Shurelis mas e daí será que eu consigo usar a equação de Shurelis para estudar materiais será que eu consigo usar a equação de Shurelis para estudar o átomo de hélio ou átomos mais pesados bom eu posso responder que não exatamente não tem solução você precisa usar várias aproximações aí você consegue obter soluções aproximadas que descrevem muito bem o que se observa experimentalmente nesses átomos mas você faz uso de aproximações à medida que o número de partículas aumenta e este não é um assunto que vocês vão ver na minha disciplina possivelmente não seja um assunto que vocês vão ver na graduação se vocês quiserem ver esse tipo de estudo aí vocês vão ter que entrar num curso de mestrado num curso de doutorado e estudar a teoria de muitos corpos que a base da teoria de muitos corpos é usar aproximações para a equação de Shurelis e resolver a equação de Shurelis quando o número de partículas é muito grande a gente fez isso lá no eletromagnetismo mas o que a gente calculava lá qual que era a força quando você tem um grupo de partículas carregadas qual que é a força que uma atuava sobre a outra qual que é o potencial desse conjunto de partículas qual que é o campo elétrico que essas partículas produzem qual que é o efeito que esse campo elétrico produz sobre uma partícula livre sobre um teste de prova que se movimenta sobre esse campo elétrico quando você coloca uma velocidade nesse elétron ele gera um campo magnético né então lá no eletromagnetismo a gente estudou muito bem isso aí mas as propriedades que a gente consegue tirar dos materiais né a gente precisa de uma física um pouco mais complicada e essa física eu acho que vocês não vão ter tempo para ver no curso de graduação nas disciplinas pelo menos da graduação né a menos que vocês façam iniciação científica né e aí vocês vão começar a ver coisas diferentes né aí você pode fazer iniciação científica lá com a Sabrina quem que gosta da Sabrina aí né que estuda essas coisas com o professor o escraco que também estuda essas coisas né eu também estudo essas coisas né a teoria de muitos corpos professor Hulk né também mas só que o professor Hulk não está mais na física ele foi para a engenharia elétrica mas ele ainda pode orientar na física quem tiver interesse ele está no programa de pós-graduação né no programa de pós-graduação nós temos mais uma professora que trabalha com isso só que ela não é aqui do campus da Cuiabá ela é de Rondonópolis professora Érica que também trabalha com os corpos tá e essa disciplina que a gente vai ver hoje ela é a base de todo esse conhecimento o que o Daniel está falando aí ah ele passou mal quando viu teoria quântica de campos e tem equações de muitos corpos pois é muita teoria muita conta né aí tem contribuição não só de Schrodinger mas aí tem outros nomes que aparecem como Richard Feynman é Robert Kohn Chan né é Slaters né dos determinantes de Slaters aí aparecem outros nomes que talvez a gente não vai ter tempo talvez eu não essa disciplina de estrutura da matéria poderia chegar até determinantes de Slaters mas talvez não tenha tempo eu não vou prometer isso não mesmo porque já estamos aí perdendo aí sete aulas né que eu contei foi sete ou oito aulas que a gente perdeu e isso faz falta lá na frente tá então olha só no Teams quem já entrou e quem for entrar tá vem aqui em vamos lá em olha aí já tá funcionando o chat né o Daniel já tá postando as coisas aqui no na rede social ficam à vontade pode brincar por aqui tá qualquer momento de madrugada se vocês estiverem fazendo tarefa aí tá com dúvida pode postar aqui tá ficam à vontade pra usar essa rede social aqui do Teams no material aqui de aula né vocês vão ver aqui a justificativa da disciplina o objetivo da disciplina os objetivos específicos né até quando vai cada unidade né os objetivos de cada unidade a primeira unidade qual que é o objetivo dela o problema que deram origem da mecânica quântica a unidade que a gente vai usar em 24 horas é uma estimativa né 12 dias e o objetivo é que ao final da disciplina espera-se que vocês sejam capazes de desenvolver habilidades pra abordar problemas em física e levar ao surgimento da mecânica quântica né pra isso a gente vai ver aqui quatro capítulos o primeiro de radiação térmica né como eu falei fotos e propriedades corpustulares da radiação postulado de De Broglie se escreve assim tá postulado De Broglie né De Broglie De Broglie é o sobrenome dele qualquer literatura que vocês verem vai estar escrito dessa forma tá propriedades ondulatórias da partículas e modelo de Bohr para o átomo na segunda unidade a mecânica quântica ondulatória como eu disse né o objetivo é que vocês desenvolvam a habilidade pra resolver problemas elementares usando a solução da equação de Schrodinger né que aprendam a solucionar a equação de Schrodinger e obter as soluções desta equação para potenciais elementares né como eu disse barreira de potencial elétron livre poço de potencial oscilador harmônico e átomo de hidrogênio né então pra isso a gente vai falar sobre a teoria de Schrodinger da mecânica quântica soluções da equação de Schrodinger independente do tempo e o átomo de um elétron né átomo de um elétron é o átomo de hidrogênio quais são os requisitos é vocês tem que ter cumprido os pré-requisitos da disciplina né que é lá equações diferenciais as quatro física básica talvez vocês já tenham feito termodinâmica né é então essas ou estão fazendo com o comitante né com essa disciplina vocês devem estar fazendo termodinâmica vocês precisam ter acesso à internet tá ou seja por celular pelo computador ou da forma que vocês precisarem minhas aulas serão todas síncronas porém gravadas e disponibilizadas no AVA na verdade no YouTube no meu canal do YouTube eu vou deixar as aulas lá e o link eu vou deixar lá no AVA tá aqui no Teams ele fica disponível como eu disse por 20 dias passou 20 dias você não assistiu você não baixou perdeu mas não se preocupem vão lá no AVA que o link vai estar lá no AVA eu deixei esta mensagem de boas-vindas lá no AVA a estratégia de ensino né como eu já falei eu vou usar o AVA e o Teams né e a comunicação também eu vou usar um software chamado Jamboard que simula simula um quadro negro né o Jamboard é uma ferramenta do Google todos têm agora aqui sim eu uso o e-mail da Física né o Física robofmt.br né pra ter acesso ao Jamboard quem não conhece Jamboard aqui? quem? Jamboard Jamboard é esse quadro aqui ó né onde eu dou aula esse aqui foi o curso que eu dei de então instante é é que tem um um papagaio repetindo tudo que eu falo aqui deixa eu fazer esse papagaio ficar quieto bom essas são coisas da nova normalidade né bom então aqui simula um quadro negro eu vou usar esse quadro pra é pra dar as minhas aulas tá então isso aqui foi uma das aulas que eu dei lá em Física Computacional e no final o que que eu faço eu posso baixar esse arquivo em PDF tá faço download em PDF e ele vai estar disponibilizado aqui né nos arquivos do que tem no Teams todos vocês vão ter acesso tá vocês vão poder baixar da mesma forma que vocês estão tem acesso a esse guia de estudo voltando aqui pro guia de estudo o que vocês querem fazer alguma pergunta pergunta que todos os alunos gostam de fazer como é que vai ser a prova pessoal lista de exercício tá eu queria até dar prova mas nesse nesse ambiente ele é meio complicado dar prova possivelmente eu crie lá no lá no 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 formulário do Google né uma lista de exercício e que vocês vão ter que ter um tempo específico pra fazer essa lista de exercício tá vou abrir lá o formulário um período específico pra vocês entrarem e fazer professor esse período aí vai ser curtinho ou pode ser uns três dias de um dia se eu mandar pro formulário vai ser período de um dia por quê misericórdia professor que eu tô de matéria também fodida a gente conversa Sandra eu eu sou bastante acessível tá num só um instantinho é Sandra de boa de boa eu sou de boa se precisarem se tiverem bastante apertado a gente é a gente reprograma tá Daniel o Temerson o Vitor fizeram esse programa comigo sabe como é que é tá o conteúdo ele é o conteúdo é extenso o conteúdo ele é vai ter muita conta e requer muita leitura de vocês também tá tem muito texto pra ser vídeo nesse conteúdo então eu entendo que a gente tá num um processo que é diferente né você estudar na frente do computador cansa muito mais do que você sentar numa sala de aula e ver o professor num quadro negro eu quando acabo uma aula fico acabado de cansado então eu entendo essas coisas tá vocês se precisarem tiverem algum problema conversem comigo pode ser lá no chat do grupo ou pode me chamar individualmente no chat no meu zap se quiser pode mandar a qualquer horário a conversa comigo lá eu só não prometo responder em qualquer horário no mesmo período que vocês mandarem tá beleza professor de boa eu respondo tá se vocês mandarem sábado se eu tiver de boa no meu sábado eu vou responder se não tiver na segunda-feira eu respondo até mesmo no domingo tá mas eu respondo e não vou ficar zangado de vocês estarem mandando mensagem geralmente eu desligo o celular à noite né porque tem aluno que manda de noite eu desligo quando não quero atender mas às vezes foi pra você hein Daniel foi indireto pra você mas quando eu tô estudando até tarde geralmente estou aí eu deixo ligado não tem problema eu respondo já respondi aluno três horas da manhã mas se eu não responder quando eu tiver acordado eu posso responder então a nossa avaliação vai ser o seguinte haverão lista de exercícios vocês viram lá que cada unidade vai ser composta por capítulos né na unidade um são quatro capítulos e na unidade dois três capítulos então haverão listas de exercícios pra cada um desses capítulos tá e no final a gente faz uma média a gente vai fazer uma média simples das listas da unidade um e uma média simples das listas da unidade dois né então você vai ter duas notas aí as notas das listas um e as notas das listas dois tá e qual que é a nota final a nota final ela é ponderada 40% referente a primeira unidade e 60% referente a mecânica ondulatória entenderam se no final dessa nota aqui se você tiver uma nota maior igual a 5 você tá aprovado por média se a nota for menor você vai ser reprovado por média tá o que que eu posso fazer se sua média for menor do que 5 você pode substituir a nota de uma lista você escolhe uma lista e refaz a lista tá e eu vou substituir essa nota dessa lista e aí a gente faz a conta de novo não tem prova final tá dúvida então esse plano aqui vai ficar disponível pra vocês o momento todo que vocês quiserem vir aqui e consultar vou parar de apresentar professor as nossas aulas vai até quando desse semestre desculpa não entendi quando o que quando acaba o semestre as aulas elas vão até dia 22 de maio até lá nós damos conta de tudo oi até lá a gente consegue tudo isso consegue terminar de boa matéria ou tem muita coisa e a gente vai falar pra cacete eu acho que eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo Sandra vou ser sincero contigo e ralar eu acho que é sinônimo de ser estudante na física não é? o que você acha? é eu acho que vai ter que ralar um pouco sim viu? mas é a gente ajuda a gente ajuda tem que ralar agora que vocês estão com tempo concorda Luana? concordo então é isso pessoal eu fico por aqui fico disponível qualquer dúvida tem alguma dúvida que vocês queiram tirar? professor peraí primeiro Ana que falou primeiro depois Luana a nota de aula do senhor vai estar disponível aí no e-mail no Teams tanto no Teams quanto no AVA eu vou me esforçar pra colocar no AVA lá não está ainda não ainda não mas eu vou no Teams no Teams eu não vou deixar no AVA mas no Teams eu vou deixar materiais pra vocês estudarem ah, tá ok em sugestão e vocês mesmos eu mostrei aí várias formas de fazer pesquisa se tiver um trabalho interessante vocês podem colocar lá na rede social do Teams usem a rede social podem usar à vontade professor assim, essa disciplina aqui é uma é um pré-requisito Daniel desculpa agora é Luana ela está na frente ah tá vai lá Luana professor não sei se o senhor comentou aí eu tive que dar uma pausa aqui pra atender o moço que chegou e aí eu não ouvi se o senhor falou sobre a prova a prova vai ser como? o senhor vai dar o período do dia pra fazer ou vai ser durante o período de aula os horários de aula como vai ser? ó vão ser listas exercícios tá geralmente eu deixo uma duas semanas pra fazer lista pode ser que eventualmente como eu falei eu coloque no meio dessas listas alguns formulários lá no Google formulário e aí defino pra vocês se vocês tiverem de boa pra fazer num dia esse formulário aí eu defino uma data específica pra vocês fazerem esses formulários do Google esse formulário seria a prova no caso? é a nota estaria junto lá com a deixa eu peraí esse formulário tem contínio? é o formulário ele tem espaço pra você você pode fazer a conta no papel tirar foto e anexar no formulário o arquivo então aqui Luana o conteúdo são esses tá são quatro capítulos da unidade um e três capítulos na unidade dois todas essas unidades terão terão listas de exercício tá e aí essas listas de exercício você faz uma média das notas da unidade um e uma média das notas da unidade dois no final a sua nota final não sei se você ouviu isso mas a nota final vai ser uma nota ponderada a média das listas da unidade um multiplicado por zero quatro somado com a média da lista da unidade dois multiplicado por zero seis entendi tá bom então obrigado de nada agora é Daniel é porque assim essa disciplina aqui ela na verdade ela é uma introdução para a disciplina de mecânica quântica um exato e a gente vai até aquela anotação de braquete e operador ou a gente não chega não 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 chega nela não isso você vai lá ver em mecânica quântica essas notações de braquetes essa essa disciplina são duas partes a primeira parte geralmente é falada como antiga teoria quântica ou velha teoria quântica né mas é importante porque se ela é velha ou antiga por que que se ensina porque ela deu a base para entender a mecânica quântica como a gente tem hoje então o contexto histórico isso é importante vocês verem as ideias que foram né desenvolvidas né como que essas ideias tiveram sucesso e em que que elas falharam né e aí depois a equação de Shurenby pra falar a verdade a mecânica quântica do jeito que a gente vê na traduação ela não se aplica para resolver o problema de um cristal por exemplo porque um cristal como eu disse tem muitos corpos né então ela é a base pra você entender mas ela precisa de várias aproximações aí que não dá tempo de você ver num curso de graduação alguém mais quer fazer perguntas Kessia entendeu Kessia Oi professor sim tá mais ou menos prestando atenção aqui mas tá tranquilo é que eu não tô muito bem entendeu tô me recuperando ainda mas tô acompanhando aqui tá bom melhoras pra você Kessia obrigado professor pessoal então eu fico por aqui agradeço a presença de todos e vamos força coragem e saúde pra que a gente tenha uma boa disciplina beleza bom dia professor tchau bom dia tchau pra vocês tchau tchau professor tchau professor tchau professor obrigado tchau foi bom ter você